Bom dia, Mattione. Bom dia. Curitiba não ganha três partidas seguidas desde que estava na Série A ainda, comecinho do Brasileirão de 2017. Você acha que é uma barreira que o time vai ter que superar para realmente chegar ao acesso? Porque ganhou duas seguidas, chegou perto do G4, mas para entrar tem que ganhar a terceira. Acho que é muito importante, a gente trabalha para isso, acho que o objetivo principal é ganhar sempre todos os jogos. Se vier essa vitória nessas sequências espetacular, seria muito importante para o time, para a questão de confiança, e pode ter certeza que o Curitiba vai dar o seu melhor em busca também desses três pontos. O que vocês já estudaram do Operário, que já passaram para vocês, a gente estava até conversando com o Matheus Salles agora há pouco, a respeito do jogo muito físico, um dos times que mais usa. Talvez essa característica que é presente muito na Série B de Campeonato Brasileiro, como superar isso? Eu acho que além de ser pela Série B também, meio que um clássico regional, então acho que isso exige bastante, um jogo bastante físico, tem que estar preparado, saber ter uma estratégia boa, porque é um jogo muito difícil, a gente respeita muito a equipe do Operário, e acho que a gente tem que dar o nosso melhor, que a gente vai em busca de um bom resultado lá. Qual você acha que vai ser a estratégia? Como jogar? A gente tem que esperar o que o professor vai passar, ontem a gente fez um trabalho mais leve, mais de recuperação do jogo, provavelmente hoje eles vão passar algo mais a respeito do Operário, claro que a gente já conhece um pouco, mas vamos ver qual vai ser o tipo de estratégia para esse jogo. Você está voltando de lesão, um longo tempo parado, você já está com a confiança plena, total para jogar, ou ainda tem um pouco de receio, principalmente na hora do apoio, na volta, ainda não está no ápice da forma física, como que está a tua situação nesse momento? Para ser sincero, ainda estou com um pouco de receio, afinal foram quatro meses aí, uma lesão grave no pé, que muitos queriam que poderia até ser operatório ou não, cirúrgico ou não, mas aí consegui superar, estou bem, mas ainda a questão física pesa, a questão do ritmo de jogo, então esse jogo eu consegui aguentar os 90 minutos, mas me controlando mais, ficando um pouco mais atrás, sendo que o meu forte já subiu ao ataque, mas estou tranquilo, sei que tenho margem de melhora, e acho que com essa sequência de jogos aí, a tendência é ir melhorando, tanto fisicamente quanto tecnicamente, para poder ajudar o grupo. Matione, o Curitiba acho que está vivendo uma sequência de jogos, talvez mais apertada de toda a campanha, terça, sexta e segunda, em menos de uma semana, três jogos, como é que você sente o grupo para encarar tudo isso? Você prefere, de repente, até pela situação da classificação, que não estava tão boa, de repente ganha logo e sobe, entra no G4, ou fica pesado mesmo, por conta do pouco passo entre os jogos? O bom é que a gente tem que focar muito no resultado nesses jogos, e acho que foi muito importante essas duas vitórias na sequência, vai resgatando a confiança, não só da torcida, mas principalmente de nós jogadores, você entrar mais confiante, saber as coisas que deram certo nos jogos anteriores, para conseguir repetir nessa sequência de jogos, acho muito importante, acho que a união do grupo está sendo espetacular, e acho que isso vai fazer a diferença para a gente nesses jogos. Como é que você vê o teu momento de carreira hoje, tendo essa chance de jogar de novo, depois dessa lesão, você foi atrapalhado algumas vezes por lesões, teve lá aquela chance, passagem pelo futebol italiano, volta para o Brasil, depois de passar por tudo isso, como é que você está vendo hoje o teu futuro até? Cara, eu estou feliz em ter voltado, eu fiquei bastante preocupado esse tempo, esse negócio do pé aí, acaba, quando tu fica sem jogar, tu fica com a cabeça bastante preocupada, não sabe quando que vai voltar, como que vai voltar, mas graças a Deus, a gente fez uma equipe médica, equipe física, fez um trabalho muito bom, e hoje eu já estou bem recuperado, e essa confiança, esse ritmo que eu coloquei antes, acho que eu vou ganhar com o passar dos jogos, e poder render cada vez mais. Já pode ser considerado um clássico, o Coritiba e o Pelário, o tempo que se enfrentam, disputando vários jogos, não sei se você já tem as informações, da cidade, de como é jogar no estádio Germano Krieger, que é um estádio onde o torcedor fica bem próximo, como que ambiente você espera encontrar nessa partida? A gente sabe que, desculpa, o ambiente vai ser um ambiente típico assim, de jogo pegado, o Campeonato Gaúcho lá tem muito disso, eu fui criado lá, então mais ou menos eu sei como é, e a gente, na verdade o jogador gosta desse tipo de jogo também, não só quem está jogando em casa, quem está jogando fora gosta, e acho que é um desafio muito bom, muito importante, que o Coritiba vai encarar. Como você vê a postura do time, para encarar isso aí, o Humberto Lousa, até depois daquele jogo com o Criciúma, ele reclamou na entrevista, disse que o time foi meio passivo, lá por isso sofreu a virada, mas depois já elogiou muito a competitividade da equipe, nos dois jogos no Couto Pereira, como é que vocês estão trabalhando, essa postura mesmo comportamental da equipe? É, na verdade a gente precisa acreditar mais em nós mesmos, acho que tem um grupo bom, um grupo forte, mas a questão às vezes da confiança, a questão mental acaba atrapalhando, principalmente às vezes dentro de casa, quando ocorre alguma vaia, algum erro, então a gente tem que ser forte mentalmente, unido coletivamente, porque o grupo tem qualidade sim, essa Série B é um jogo muito físico e mental, e acho que essa preparação, essa união aí que vai fazer a diferença. Matione, já no jogo contra o São Bento, dedicaram, no final do jogo, vocês foram lá abraçar o Humberto Lousa, nesse último jogo, no gol do Rodrigão, ele fez questão de ir lá no banco, comemorar com todo mundo, vocês querem passar, essa mensagem realmente para o torcedor, que o grupo está muito focado, está muito unido, para o objetivo de levar o Curitiba para a Série A? É, a mensagem é essa, o grupo é muito unido, o grupo é muito focado, a gente quer muito acesso, então acho que a gente precisa mais do apoio deles, a gente sabe que a crítica acontece, que a gente é cobrado, mas o grupo está comprometido em dar o seu melhor, a gente vê nos dias a dia dos treinamentos, acho que o jogo lá do Cristiúma, talvez foi uma fatalidade, porque a gente estava treinando muito bem nessa intertemporada, mas a gente já conseguiu se recuperar em casa, duas vitórias consecutivas, dão uma confiança a mais, e seguir focado, seguir unido, que esses jogos que estão por vir essa semana vão ser muito importantes.